Olá pessoal, eu sou a Ju e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma série. É a nova série original Netflix, é uma série belga de suspense policial e de drama. Estou falando da série Unidade 42. Temos aqui nessa série uma unidade da polícia de crimes cibernéticos. Então nós vamos conhecer o Sam, o Samuel, ele acaba de chegar na cidade de Bruxelas e vai assumir essa unidade ali da polícia e ele vai contar com o apoio de três policiais. A Billy, que vai ser o seu braço direito ali, ela é uma ex-hacker, ela é perfeita, ela é ótima, ela entende tudo de tecnologia, tudo de computadores, de hackeamento, de tudo que você possa imaginar de hacker, de invasão de computadores e descobrimento de senhas e tal. Tudo isso a Billy é ótima. E também mais dois policiais que são muito bons ali dentro também, que é o Bob e o Nassim, que é tão bom quanto a Billy, não tanto quanto, mas ele é muito bom em hackeamento assim também. A série tem dez episódios e cada um desses episódios tem uma história individual e ela tem início, meio e fim dentro do próprio episódio. Todas elas ligadas à tecnologia, a crimes virtuais e eu gostei demais. Faz tempo que eu não assisti algo assim tão focado em crimes virtuais. Eu acho que eu nunca tinha assistido, na verdade, tão focado. Além de eles desvendarem os crimes ali na sua sala, que é altamente equipada, com a maior tecnologia de computadores e rastreadores e tal, eles vão a campo também. É uma das partes melhores também, quando eles vão a campo. E a gente conhece mais a fundo cada um dos personagens, principalmente o Sam e a Billy. O Sam é viúvo, ele perdeu a esposa há algum tempo atrás, pouco tempo atrás. Então, ele tá sofrendo muito pra conseguir conciliar a sua carreira, o seu trabalho de chefe de polícia com a educação dos seus filhos. Ele tem três filhos pequenos, um bebê, um de seus oito anos, mais ou menos, e uma pré-adolescente que tá dando muito trabalho pra ele, ela tem treze anos. Então, ele tem que conciliar tudo isso e mais a dor da perda, a saudade que ele sente da sua esposa. A Billy também tem os seus segredos, tem a sua perda, alguém que ela perdeu, que a gente não entende muito bem o que que é, quem que é essa pessoa na vida dela, mas a gente vai descobrindo aos poucos. Eu gostei demais dos personagens, principalmente da Billy. Ela é muito atirada, ela não tem papas na língua, ela tem zero paciência, mas no fundo ela é muito sentimental. Mas achei todos os personagens muito carismáticos. A série é muito boa, ela desenvolve rápido por ser episódios avulsos. O primeiro episódio é sensacional, eu senti muita falta dele ter uma continuação de pelo menos dois episódios. Ele conta a história de um hacker, ele invade o sistema, ele invade a webcam, principalmente de mulheres, ele procura essas mulheres, invade os seus notebooks, acessa a webcam, então ali dentro ele consegue vigiar essas mulheres e saber o momento exato em que ele vai atacar essas mulheres. É um serial killer hacker, sensacional. Pena que durou apenas um episódio, é o primeiro. Então se você gostou aqui dessa sinopse, se você gosta desse estilo de série, certamente você vai gostar de Unidade 42. Eu gostei bastante e super indico. Então essa foi a dica de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você já assistiu, vem aqui me contar, se você assistiu alguns episódios ou assistiu a série toda, vem me contar o que você achou. Não esquece de deixar seu joinha. E é isso aí, vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Tchau!